Salve, salve família! Estamos aqui mais uma vez, Fallout 4 Canal Goblins Sentado aqui na nossa mesa apreciando a paisagem, mas hoje é o seguinte família Não tem recurso E a gente vai fazer essas duas missões de capturar aqui, certo? Tem que fazer 12 missões para as gangues da Nuka World Para pegar uma conquista Então vou tentar manter isso em ativo, porque senão eu só ia lá e ia matar Aquelas gangues do caralho Vamos dar uma olhada no mapa aqui, como é que a gente chega perto lá Ah, inclusive Eu vou de armadura A menina Piper Ah não, é a camponesa Oxi Oh meu parceiro Puta, e como é que eu vou entrar com essa armadura maluca aí, e aí já Porra Punes Vamos nessa Vamos lá, o mais próximo possível Opa Olha só Não, 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 não Tá Cemitério ou de grande, vamo lá E é isso aí, já chegamos aqui no cemitério no meio da tempestade de radiação, mas é só para dar um clima olha o porter cage, tirando uma onda e aí e aí e aí O que foi isso? Vem pra cá, mano. Alguém habita aqui, ó. É. Bacana, tá bacana. É assim que eu volto. Caralho! Caralho! Nível trinta, mano. Caralho! Caralho! Não matou. Caralho! Tô perdido. Não, aqui eu já fui. Caralho! C'mon, tough guy! Caralho! Na eu vou apreciar os bois. Caralho. Porém não vim, Caralho. Caralho. Caralho! Caralho! Caralho. Caralho! Caralho! Caralho. Caralho. Tchau. É aqui. Nossa, tá lacradão mano. É aqui, é aqui, é aqui, achei. Achei, achei, achei. Gulling War. Bom, é isso mesmo. Uma comunidade. Ei, pera aí. Primeira vez em um bom vizinho? Você não pode andar por aqui sem a insurância. A insurância? É certo, a insurância. A proteção pessoal. Pega tudo que você tem em seus poquets, ou acidentes começam a acontecer para você. Grande, sangue, acidentes. Ah, já começamos bem. Algumas passam pela porta a primeira vez? Eles são convidados. Você põe essa coisa de extorsão. O que você quer? Ele não é um de nós. Sem amor ao seu ministro, Finn. Eu disse, deixa ele ir. Você forte, Hancock. Você continua deixando os vizinhos nos caminhar. Um dia, vai ser um novo homem. Vamos lá, cara. Isso é eu que estamos falando. Deixa eu te dizer algo. Agora, por que você teve que ir e se sentar? Eu acho que você está muito forte aqui. Você está bem, irmão? Eu estou bem. Obrigado por cuidar dele. Bom. Agora, não deixe esse incidente tainter a sua visão de nossa pequena comunidade. Bem-vindos das pessoas, para as pessoas. Você me sentiu? Todo mundo está bem-vindo. Bem-vindos? É isso que você chamou esse lugar? Isso é certo. Nós cobramos esse pequeno neighborhood juntos. Outro dos fluxos. Pô, mais uma cidadezinha aí, né? Para comprar umas paradas. Você vai ver. Você vai fazer o suficiente amigos aqui. Você vai chamar esse lugar. Pegar mais missões. Assim que você lembre quem está em charge. Quem manda? Show total. Gostei. Opa! Guns, guns, guns. Pô, gostei desse lugar, hein? Pera aí. Primeiro, vamos pegar o que esse panaca deixou para trás. Ficou de cuequinha aí, seu arrombado. Ó a galera. Viajando... Vi... Como é que é? Viandante. O que está acontecendo? Wow. Agora, isso é algum armário. Veja esses hidráulicos. Brasileiro de ferro. É melhor ficar fora de bom tempo. Pera aí. É melhor ficar fora de bom tempo. Tudo que estou vendo. Oh, o novo face vai para minha casa. E você ainda não está escritando. Muito bem. Você deixa eu saber se algo se encaixa seu gosto. Vamos ver o que você tem. É um pouco de tudo. Vamos ver. Ela tem armas. Vestes. Ajuda. Sucata. Ó, tem uns carregamento. Ah, inclusive mano. Eu estou com um nível para subir, se não me engano. Estou. Inteligência 8. Show. Ah, vou pegar esse aqui na próxima. Beleza. Bom, não vou ficar trocando muita ideia aqui por enquanto. Oh, louco. Bem, olá. Tudo aqui é garantido para injure, maim ou matar à sua disposição. Excepte eu. Eu apenas me matar quando eu quiser. Vamos negociar, vamos negociar. Olha que louco. Caralho. Para as esposas aí mais bravas, né. Um desse aí é bom. Armas. Essa máscara, meu parceiro. Diferente, hein. Vou pegar pela arte, pela arte. Ó, tem uma paradinha aqui para arrumar a armadura. Gostei, gostei, gostei. Em breve retornaremos. Vamos atrás da nossa missão. Vamos lá. The Third Ray. Vou falar para vocês. Hoje eu fiz um café bravo. O que está marcando lá fora e aqui, mano? Captura o saqueador, não sei o que. Ajuda a defender esse café, eu tenho. Ah, mano. Depois eu vou lá, foda-se. P***. Vai ter uma conversa agora. Não dá para sentar. P***. Eu amo essa canção. P***. 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 Você tem que ver. Ok. Leve o caminho. Você, lá. Nós precisamos ter uma conversa. Você tem minha atenção. Eu sempre procuro por pessoas que sabem como se lidar com os seus problemas em situações perigáveis. De o que eu ouço, você pode ser a sua ordem. Eu vivo por perigão. Onde eu adorarei? Eu gosto de seu entusiasmo. Por favor, eu sou Edward Deegan. Você vai trabalhar para mim. Mas você vai precisar falar com o meu boss primeiro. O seu nome é Jack Cabot. Ele gosta de entrevistar pessoalmente com quem eu sinto. Ele é cuidadoso assim. Venha para o Cabot House, em Beacon Hill, e me peda para falar com o Jack. Eu vou deixar ele saber que você está vindo. Show. Entregue especial. Bom, pegamos... Pegamos uma missão nova. E já achamos... A saqueadora que a galera está querendo. E ela vai vir assim fácil com a gente? Será? Eu vou tentar levar sem pegar o colar. Ela veio, ela veio. Vamos entrar aqui e ver qual é que é. A mina já sumiu. Nossa, mano. Até só o cara me botou 30 agora. Olha o que a gente tem que pegar ali. Nossa. Eu tenho que meter. Fodeu aqui. Vamos lá. Hummm... Calma aí, deixa eu usar dois steam pack aqui Ah, e um jet, né? Acabou Acabou Aidade de Sarma aqui lá Le loco, mano Onde está? Mano boa Sarma, dele ali Vá! Calma, 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 senão nós morrem. Mano, usa um jet que se foda. Completei. Volte até a nicha. As balas explorem no impacto, caralho, falei. Caralho, o doidão mandou bala pra cima, vai andando. Bom, eu vou tentar ser hostil com ela, porque eu acho que depois que eles não morrem, né, eles caem no chão, a gente põe o colar. Salvar aqui pra garantir, né, não sei o que vai acontecer. Aí, ó. Capturei. Bom, é isso, vou cortar lá para no coward. Primeira dança que eu vou vir arregaçar. Não fode. Não fode. Não fode. Subimos de nível. Ó, já vai dar outra missão. Tudo que eu tenho na mão são pups. Eu preciso de alguém que eu posso confiar nisso. Eu quero causar um pouco de raio para nossos chamados amigos, os discípulos. Mas eles têm um traidor trabalhando para eles, trazendo-lhes as coisas boas. Mas não fode. É difícil de ganhar dinheiro como um corpo. É hora de dar um pouco de justiça comuns. Bem, talvez não de justiça. Mais luz. Vai ser divertido. Calma, Cage. Parece divertido. Isso é o que eu gosto de ouvir. Saqueador em Diamond City. É, o Cage tá ficando meio puto da gente fazendo missão para esses caras. E você? E você? E você? Bem, eu ia dizer bons caras, mas... Você sabe o que eu quero dizer. E não, muito pior para onde. Aqui você está, sua peça das esforças. Há outro trabalho disponível, se você está interessado, sobre o Boss. Qualquer coisa que eu posso fazer para ajudar. Boa tarde. Um monte de nossos membros encontrou o Cache, mas... ...dão a palavra se deram sobre o seu encontro. Você vai entrar para garantir que nós somos os que acabam de controlar isso. Qualquer coisa que nós temos é worth holding on to, Boss. ... ... ... ... ... ... ... Eu espero que esses traders percebem que eles estão só vivos porque nós nos permitimos. Você está terminando, Boss, por uma razão. Talvez por seu tempo. Aproveite-os enquanto eles continuam. Tem outra coisa, se você quiser. Claro, o que você precisa. Tudo bem. Há um lugar próximo com suprimentos. Apenas faltam 9. Faltam 9. É isso ai. Porra, só se encontrar com a equipe, se encontrar com a equipe da estravesseira. Nossa, mas porra. Que isso, mano. Bom, é isso, família. As três primeiras missões ai pras gangues de Nuka World. E agora a gente vai... Vamos ver o que a gente faz no próximo capítulo ai, certo? Canal Goblins. Vamos que vamos no Nuka World. Meu Deus do céu, isso aqui tá pesado. Bilhetes no Nuka World, vem. Isso aqui tá feio e pesado. Firmeza Família. Canal Goblins, mano. Vamos que vamos. Fallout 4. Forte abraço. Tchau, tchau.